O Fluminense já está de volta ao Rio de Janeiro. O repórter Bruno Cortes acompanhou o desembarque do atual campeão brasileiro. Fluminense? A aeroporto? A gente já pensa logo em festa, Tricolor. Foi assim na fuga do rebaixamento em 2009. Foi assim no título brasileiro ano passado e tantas outras vezes. Mas depois da importantíssima vitória sobre o Inter, em Porto Alegre, só estavam lá o Pedro e família. Na verdade, deram sorte. Voltaram de viagem, souberam da chegada do pessoal e ficaram. A gente já ficou esperando o time para fazer a recepção. Deu para ver os ídolos, tirar umas fotos com tranquilidade e ouvir o que eles queriam. Agora a gente está em busca do título. O Fluminense entrou na briga. Só dois pontinhos separam o time dos líderes Corinthians e Vasco. Pela frente, dois jogos seguidos em casa, América Mineiro e Grêmio. Depois, Figueirense fora. E os clássicos com Vasco e Botafogo. O oba-oba tem que deixar por parte da torcida. Fica tranquilo, Rafael. Porque, pelo jeito, nem a torcida quer saber desse negócio de oba-oba. Pouca gente para receber os jogadores. E nada de cantorias. Né, Guilherme? Canta uma vez. Tá com vergonha. 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 Tá com vergonha.